Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fab Gameplays Grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora Calde paraquedas e não é inscrito Já se inscreve aí, beleza rapaziada Pra tá me ajudando, mano, ativa o sininho Beleza rapaziada, conto muito com essa ajuda de vocês Não esquece aí também de tá deixando o seu like Beleza, nesse vídeo rapaziada Que seu like se não fortalece demais Deixa muito like aí, beleza Quero ver pelo menos mil likes aqui nesse vídeo Rapaziada, depois que você deixou seu like, não esquece de passar lá no meu Instagram Tá me seguindo, beleza rapaziada Que o Insta é a rede social Que eu mais fico ativo pra vocês Família, eu já tô aqui pra trazer essa atualização, mano Do Elite Motos, beleza rapaziada Então, mano, vocês tão vendo aqui, eu tô dando uns grauzinhos, tá ligado A atualização tá muito foda Chegou essa nova favela aqui, rapaziada Como vocês estão vendo, ó Essa favela tá muito zica E família, chegou uma nova moto no jogo Que a gente recolhe as caixas, beleza A gente vai pegar ela de graça Não precisa de tá comprando Beleza rapaziada Só a gente recolher as caixas aqui na favela Tá ligado, tem muitas caixas aqui A gente tem que recolher 14 caixas Tá ligado, pra gente tá conseguindo a moto Ó Eita, o que que eu liguei aqui, meu Deus? Pera aí, rapaziada Eu liguei algum trem aqui, eu liguei, mano Calma aí Liguei alguma sirene, mano Meu Deus, que sirene é essa que eu liguei, velho? Liguei sem querer, rapaziada Deixa eu tá Pera aí Tem que ver como é que desliga isso aqui, rapaziada Pera aí Aqui Calma aí, eu tenho que ver como é que desliga, mano Essa sirene, velho Deixa eu tá descendo da moto Pera aí, rapaziada Tem que ver como é que desliga a sirene, mano Vamos voltar aqui no menu Beleza Rapaziada É, como eu tava falando Vai mostrar aqui no menu pra vocês também, rapaziada As caixas Como que elas são, beleza A moto é muito top, tá ligado De graça pra gente Chegou aquela favela ali que tá muito zica Olha a moto aqui, ó É uma F800, né, rapaziada Porque tá ali o TX800 Parece muito uma F800 Uma F800, mano 14 caixas A gente ganha ela Só a gente recolher aqui na favela, tá ligado Então eu vou apertar aqui pra iniciar Beleza Só a gente tá esperando Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo Se você não tem o Elite Motos O download dele está na descrição pra vocês Então eu quero ver todo mundo que não tem o Elite Motos O Elite Motos, rapaziada Ele é um jogo de vida real Muito foda pra celular Android Tá ligado Então o link está na descrição pra vocês Aí pelo meu site É muito fácil de tá baixando Beleza Pronto Essa é aquela sirene chata Que eu nem sei como é que eu liguei Beleza Então vamos que vamos pro peão, rapaziada Mano Dá uns grauzinho aqui e chama Olha o grauzão, rapaziada Chama Grauzinho de CG tá como? Naquele naipe, hein, rapaziada Aí cê toma, fi Eita, rapaziada Só raspão louco Tá ligado Rapaziada Eu tenho que tá Eu tenho que tá trabalhando, né, mano Pra mim tá conseguindo Conseguindo mais motos, né, mano Mas por enquanto Eu vou fazer esse lance aqui das caixas Tá ligado Ver se a gente consegue Pegar alguma caixa aqui na favela Tá ligado Ela fica meio que escondida Tá ligado, rapaziada Então vamos tá caçando aqui na favela Tá ligado Cada canto Pra se a gente consegue achar as caixas Tá ligado Tomara que a gente consegue, né, mano Ó Então tá vindo aqui Fica bem aqui nos cantinhos Tá ligado, rapaziada Eu não sei exatamente aonde Mas eu sei que é aqui na favela, mano Aqui fica as caixas Tá ligado Então cês tem que ser foda aí Caçar canto por canto Ó Os bequinha Não consegui achar ainda, rapaziada A primeira caixa Mas beleza Vamos ver se a gente acha, né, rapaziada Vamos ver se a gente acha E dar um peão aqui pela favela Por enquanto ainda não achamos nenhuma, né, mano Meu Deus Ó Os barzinhos de esquina Que vai ter Esse negócio de carne ali Como cês viram Vamos descer da moto aqui então, rapaziada Que fica melhor pra gente tá Caçando, né, mano As caixas Tá ligado Ó Essa câmera aqui pra mexer Ela é bem da hora, mano Cê é louco Vamos caçar aqui então nos bequinhos, rapaziada Cê é louco Temos que achar as caixas, mano A gente não achar, rapaziada Eu vou deixar pro próximo vídeo, tá ligado Ó Os bequinhos aqui Eu não sei onde é que tem as caixas Realmente, eu não sei, rapaziada A gente tem que tá vendo, mano Em um vídeo de alguém aí Só tô com 2.100 de dinheiro Acho que eu vou fazer uns trampos, rapaziada Essa favela aqui Ela é muito grande, tá ligado E acho até um pouco meio difícil A gente tá achando caixa nessa favela, tá ligado Porque ela é meio grande Então tem que ter um tempo, né, rapaziada Olha Meio bugado Mas beleza, mano Aqui, ó Uma caixa Opa Achamos uma caixa, hein, rapaziada Olha que da hora, mano Achamos uma caixa Beleza Você tem que recolher 14, mano Ó Como eu falei É nos bequinhos Nos lugares mais estreitos, né, rapaziada Os lugarzinhos de difícil acesso com a moto, mano Ó Minha motoca tá ali Eu tenho que achar as 14 caixas, rapaziada Eu tenho que achar, mano Tá ligado Se eu não achar Eu vou fazer um outro trampar aqui E depois eu volto aqui pra achar as caixas Tá ligado Será que tem mais caixa em cima de laje Alguma coisa assim, rapaziada Acho que não Não sei, né, mano Mas essa favela aqui tá zica, hein, mano Aqui o bagulho tá de verdade, rapaziada Olha, mano Vamos ver se a gente acha mais aqui, mano Ó Vamos ver Tem um bequinho aqui Será que tem como entrar nesse bequinho? Tem Cadê, rapaziada? Eu só quero caixa Eu quero caixa Quero achar as caixas, moleque As caixas Cadê as caixas? Cadê? Cadê? Aqui no bequinho não tem mais Tá ligado, rapaziada? Se liga pra vocês verem, mano Não tem mais nenhuma, tá ligado? Não achei mais, mano Literalmente Então, rapaziada Eu vou tá pegando a minha moto ali, tá ligado? Tô correndo aqui A minha camisa Meu personagem tá da hora, mano Tá zica Zica do pântano, mano Cê é louco O jogo tá muito da hora, rapaziada Realmente a atualização Surpreendeu a gente, mano Essa atualização aqui tá foda, tá ligado? Essa favela aqui, mano Cê é louco, velho Olha aí, mano Favela zica, velho Não achamos mais nenhuma outra Então a gente tem que caçar com paciência, rapaziada Vendo em vídeos Que os caras adoram achar caixa nos vídeos, tá ligado? Os caras postam uns vídeos aí Loucão, mano É achando as caixas, tá ligado? Só a gente procurar no YouTube que a gente acha Cadê? Acho que eu tipo vi uma caixa pra cá, mano Não sei se eu tô doido Acho que eu tô doido, rapaziada Mas beleza, mano Então as caixas achamos só uma mesmo Tá ligado? Então não esquece de deixar seu like aí, rapaziada Que é bastante importante Tá ligado? E é isso, mano Vamos que vamos Vamos lá pegar minha moto Minha motoca Vamos subir aqui Que ela tá aqui pra cima, mano Se alguém não roubou, né? Se alguém não roubou, né? Que eu deixei a moto no meio da rua, mano Meu Deus, velho Corre, corre, doidão O cara não corre não, rapaziada Tá igual uma tartaruga, mano Meu Deus Cadê minha motoca? Tio Deixa ela aqui, mano Meu Deus Minha motoca sumiu, rapaziada Não tô crendo nisso, não, mano Olha os becos dessa favela Que louco, mano Os bequinhos dessa favela aqui Meu Deus, rapaziada Impressiona bastante, mano Ah, minha motoca ali A lindona ali, rapaziada Vamos tá pegando ela, então Minha fome ali Tá meio que abaixando um pouco, né? Tem que comer, mano Do personagem Aqui no franguinho Aqui, ó Vamos tá Botando a primeira pessoa pra vocês Vê, rapaziada Atualização, então Basicamente é essa daí, rapaziada Tá ligado? Vai chegar muitas coisas novas Aqui no jogo, né? Cadê meu mini mapa? Meu mini mapa bugou? Será, mano? Não tá pegando? O que é que tá acontecendo Com meu mini mapa, mano? Ó Grauzinho em chama, rapaziada Ó Daquele jeito, ó Reduzida Chama Raspão, rapaziada Aí você toma Eita, rapaziada Quase que eu bato aqui, mano Cadê, rapaziada? Meu mini mapa, hein, mano? Pera aí Continuar no jogo Meu mini mapa não tá pegando, não Mas beleza Vou trampar aqui É No super gás, né, rapaziada Vamos descer da moto Será que tem como a gente trampar aqui hoje? Vamos ver Acho que é aqui do outro lado, mano A gente consegue trampar, tá ligado? Com o super gás Beleza A gente consegue Aí Vamos pegar um Um caminhão Uma moto, né? Mas com a moto é melhor, rapaziada A motinha Aí, ó Ganhas, ó De 1.500 a 4.000 reais Eu posso tá ganhando, mano Então eu vou tá iniciando aqui Beleza Ó, tamo com a camisa aqui do super gás, né, rapaziada Então vamos trabalhar Ó, a motinha aí, ó Do super gás Brás É, rapaziada Então vamos tá fazendo as entregas aí Vá aos locais de entrega Ok, mano A motinha aqui tá um pouco pesada, hein, mano Mas beleza Ó O bichinho tá correndo um pouco Ó, tem um tempo, rapaziada Pra tá entregando Meu mini mapa, ele bugou feio, tá ligado? Não sei o porquê do meu mini mapa tá bugado Mini mapa aqui na esquerda Tá ligado, rapaziada Eu vou tentar voltar no menu, mano Voltar no... Deixa eu reiniciar, mano Cê é louco, rapaziada Meu Deus, mano Mini mapa bugou feio ali, rapaziada Cês viram? Consegui uma caixa já, né, mano Tá suave Consegui uma caixinha Tá de boa Vamos trabalhar, mano E a atualização basicamente é essa daí Tá ligado, rapaziada Chegou essa favela nova Pra gente, tá ligado? Eu não sei o porquê Que meu mini mapa não está aparecendo Deve ser algum bug do jogo aqui, tá? Não sei mesmo, rapaziada Ó Pera aí Controles Tem que voltar ao menu, rapaziada Acho que vou ter que voltar ao menu Porque não tá dando não Desse jeito não tá dando não, tropinha Rapaziada, deixa seu like aí Pra fortalecer, tá ligado? A like ajuda demais, mano Tô fazendo os vídeos on top pra vocês agora Com o Facecam Então é isso, né, minha tropa Vamos tá vindo aqui no menu, né, rapaziada As configurações estão muito no baixo Então vou deixar tudo no alto pra ver Deixa eu voltar aqui Vamos apertar pra... Tem que personalizar a moto? Quero personalizar agora não Tem que conseguir dinheiro pra comprar mais moto, mano Tô querendo comprar uma... XRE também, né Tá dando uns graus E é isso, tropa Vamos que vamos daquele jeito E é isso Só vamos Tá ligado? Aparece a mini mapa desgramada Mini mapa bugou, mano Bugou feio Aí, não aparece não O bichão não aparece não, rapaziada Vamos tá andando aqui então, mano Ó Se liga, rapaziada Só vamos, mano Então, família Meu mini mapa bugou aqui, tá ligado O que eu tenho pra mostrar pra vocês é aquilo, tá ligado Bugou feio aqui meu mini mapa Não sei porquê, ó Ó o grauzinho Vamos dar raspão, rapaziada Toma Haha Tá ligado, né, família, ó Chama Raspão Só raspão, rapaziada, ó Chama Subiu um pouquinho Raspou Desceu Tá ligado, rapaziada, ó Chama Primeira pessoa Aí você toma, ó Toma, rapaziada, ó Famoso olhando pro lado, ó Tá ligado, família, ó Tá ligado Então é isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado, tá ligado Meu mini mapa bugou, não sei porquê Mas é isso A atualização extra tá muito foda, tá ligado Vai chegar muitas coisas novas ainda E o que for chegando Eu vou mandar nos vídeos aqui pra vocês É isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima E é nóis Valeu